O primeiro concerto foi em Rotterdam. Engraçado que eu não tenho muito essa memória, não. Eu tenho mais como flash, sabe? Os flashes não só de alguns fotogramas que eles imprimiram no fundo do palco, que são as partituras que o Martin fez. E eu tenho essa memória muito marcada, assim. Na primeira vez em fazer coisas, sempre tem uma energia especial. Tem uma expectativa especial, talvez até sem expectativa. E, claro, tem uma energia especial que você sempre pode fazer uma vez. Você nunca, nunca, nunca vai voltar ao primeiro momento. Foi uma noite mágica para nós. Muitas coisas que você não pode repetir, aconteceu aquela noite. Foi uma catarse tão grande de... E é sempre uma característica do som. Como a gente depende muito de um emocional que está acontecendo ali naquele momento, os arranjos ganham tempos diferentes, dimensões diferentes, em função dessa coisa mais orgânica que é a gente tocar. É muito bom experimentar isso pela primeira vez, porque você recebeu e energias e movimentos que você não sentiu na reunião. Então, isso, para nós, já foi muito espetacular. Eu acho que para nós, para todos envolvidos, para todos os músicos, essa noite perfeita foi muito especial para nós todos. Um defeito ou outro que foi na hora da execução, isso se perde diante dessa emoção, que é um bando de gente em torno de uma música procurando excelência. Aplausos 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 Aplausos